É o 15 Derrubi isso Pegou no vazio Pegou a tag Quebrei Embaixo São dois, são dois, volta, volta Tá em cima? Eu não vejo esse cara Um de vida, um de vida Deixei um cara um de vida, eu não vi qual é Um de vida Boa, tem mais um aqui em cima A minha frente Conseguiu você Vou Agora eu vou voltar Aqui, aqui, aqui Voltou Onde já? Deixa que eu vou, qual coisa eu dei Foi? Usou o jump Vamos lá Nossa, vai na perna Relaxa, eu peguei no vazio Peguei no vazio Mas é muito largado Tem jump, os cara vai subir Acho que eu vou na frente Um de vida Um de vida No Segura Link Um 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 Deixa eu ver se eu acerto ele. Ali. Tem alguém perto aqui. Tá na casa, tá? Tá curando. Passou pro fundo. Saiu. Pulou, pulou, pulou. Tá aqui ó, tá aqui ó. Em cima da ponte. Nossa, afirmei tudo. Quebrei. Desceu. Não tem nem, não tem nem. O... o tucim. O tucum vídeo aici. Pobuscar. O ube, meu. O ube, o ube aí a Spade da tip de bita. Vou, puzará que de bala. O ube, sim. Descobri Descobri Vou pegar Está na vida Não tiro Descobri Todo o time derrubou Aqui na minha frente Jump Maude Tentei dar um no scope não Desceu Desceu já Caraca Tentei jogar no vazio Não peguei ninguém Quebe o patch Quebe o patch Quebe o patch Quebe o patch Está aqui Está aqui Estão se relando Nossa ele está com um back Já puxei Vem cá em cima da casa Descobri Derrubei outro Só vou colocando mais um Está aqui Já que eu não treino com essa arma Eu nem sei o recoil dela Aqui, aqui na frente Vou ter um tempo Quebre a Es Quebre a Es Quebre Quebre a Es Ele está aqui, mano. Ele voltou no tempo. Ele vai aparecer aí na sua frente. Ele matou. Tem um time. Vamos lá. Vamos comigo. Pega a esquerda. Esquerda, chinês. Espera aí. Estou de cá. Dá para até roubar alguém aqui. Vamos lá. Eles vão jump at. Joguei aqui embaixo. Estou atrás de vocês. Ele voltou para a frente. Usou o gancho. Já foi dois já. Tem outros quadros. Já foi dois. Também não tem neutral na sua frente aí. Caralho. Derrubou o Linder. Você vai pegar meu banner lá, vocês dois? Sobe lá em cima, pega meu banner. Tem um lugar para reviver ainda. Ó. Rápido, esquecer ele vai fechar. Rápido. Fica pra lá, daqui eu vim. Dá para me voltar no tempo aqui. Rápido. Só continuando. Só continuando. Caralho. Eu acho que eu vi alguém vindo para cá. Ok, tá. Fica para o lugar. O cara é bom para o lugar. O cara é bom para o lugar. Fica para o lugar. Fica para o lugar. Fica para o lugar direito da cidade. E aí. Já foi. Tá te itelando. Tá ali na casa. Tô aqui. Engole, engole ele, velho. Entra, 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 entra. Espera aí, granada. Deitou de novo, velho. Naquilo da porta. Tô aqui. Tô aqui. Entra, entra, entra. Tão, isso.